Contabilidade na TV, apoio educacional, sistema FENACOM, SESCAP e SESCOM, SCI Sistemas Contábeis, OMIE, URP, parceiro do contador. O SESCAP Paraná realizou a quarta edição do Enescopar. O evento realizado no Centro de Eventos do Sistema FIEP, em Curitiba, reuniu cerca de 400 empresários contábeis do Estado e fechou um ciclo de oito anos do atual presidente da entidade, Mauro Kalinck, à frente do SESCAP. O investimento constante em atualização profissional foi a principal marca desta gestão e, com certeza, é um dos principais mecanismos para o sucesso das empresas contábeis. Levando em frente o lema que nós adotamos no início da nossa gestão, que é agregar valor pelo conhecimento, podemos dizer que foi uma marca que teve destaque. Nós realizamos, nesses oito anos, mais de 2.600 cursos, mais de 107 mil pessoas capacitadas. Então, a gente realmente se debruçou em cima do conhecimento, levar o conhecimento, e conhecimento de um alto nível. Os detalhes inseridos nas práticas do dia a dia dos serviços incluem novas metodologias e processos que fazem toda a diferença nos resultados. O painel do Enescopar, mediado por Laudelino e Oren, trouxe do Rio Grande do Norte o empresário Rui Cadete, de São Paulo a empresária Miriam Troiano e, de Minas Gerais, o empresário Mário Matheus. Eles compartilharam suas experiências de sucesso. Miriam é administradora e trabalhava junto com o marido à frente da fiel empresa contábil na cidade de Guarulhos. Há alguns anos ficou viúva e aí foi necessário se superar. A maior dificuldade foi que os clientes continuassem confiando na gente e nós conseguimos superar com muito trabalho, muita união. Atualmente, seus quatro filhos são contadores formados e trabalham lado a lado com ela. E o diferencial da empresa está no atendimento. Eu tenho um relacionamento bastante estreito com os clientes. A parte operacional, a parte de contabilidade, fiscal, RH, eu tenho meus filhos e os colaboradores. A parte financeira e administrativa é minha e eu tenho, sim, esse contato bem estreito com os clientes. Para Rui Cadete, a tecnologia é uma aliada importantíssima, mas colocar as pessoas no centro de tudo é fundamental. Por isso, ele investe constantemente em sua equipe. Você não deve focar primeiramente os clientes, mas sim os clientes internos da tua empresa. Fortalecendo a tua equipe, naturalmente, atender bem o cliente será consequência. Outro ponto destacado por Rui foi o acompanhamento das experiências de seus clientes. A gente tem investido bastante no sentido de melhorar a comunicação, entender quais são as dores do nosso cliente e aí sim sermos a solução. Quando pensou em crescimento e inovação, Mário Matheus detectou que havia necessidade de criar e disseminar entre todos os envolvidos com a sua empresa um propósito claro. Então, para isso, nós tivemos de definir qual era o nosso propósito principal, para que todos juntos, então, pudéssemos formar esse Mastermind e caminhar. Para isso, nós tratamos as pessoas que estão dentro da empresa, deixando tudo muito claro para elas, o que a gente tem de fazer, como que a gente tem de fazer, quais são os processos. Porque se a gente cobra sem dar ferramentas, não é justo. Outra providência que considerou vital foi investir na preparação dos clientes com o objetivo de engajá-los tecnologicamente. Eu vi que ele não iria atender a todas as necessidades tecnológicas que nós tínhamos implantadas na nossa empresa, se ele também não estivesse inspirado e preparado tecnologicamente para isso. Então, começamos a fazer um trabalho de preparar os nossos clientes, criando novos produtos, que eu vou mostrar aqui hoje, para que a gente conseguisse ultrapassar essa linha dessa nova era. Os exemplos de superação, inovação e sucesso serviram de inspiração para o público do quarto Enescopar. Mas, para deixar o público ainda mais instigado, o evento contou com a palestra do diretor regional no sul do Brasil, da IBM. Ele falou sobre inteligência artificial e o futuro das profissões. O que há de novo no mercado e que se aplica ao segmento de auditoria e contabilidade é o Watson. E a IBM aposta em algumas ferramentas, em algumas ciências, para fazer melhor uso dessa revolução tecnológica. A principal ferramenta que a IBM tem usado para isso é o Watson, porque ele traz elementos de cognição e de inteligência que tendem a facilitar a nossa vida no dia a dia. Ele tenta aproveitar a revolução digital, a geração de dados e a conectividade para nos dar insights, para nos dar informação, para ajudar. A IBM não acredita na substituição humana, por isso que ela usa muito menos o termo inteligência artificial. A gente acredita muito mais em inteligência cognitiva. O Enescopar é um evento anual realizado pelo Sescap Paraná. Com dois dias de duração, os empresários de serviços conseguem atualizar seus conhecimentos sobre inovação e mercado. Com dois dias de duração, os empresários de serviços conseguem atualizar seus conhecimentos.